Pacuí e Samambaia terminou com uma apreensão grande de drogas, armas, grana alta e equipamentos de transmissão de TV pirata. E essa resenha a gente confere agora na tela, diretor. Essa munição aqui. Aí na casa do Manel foi achado essas dolinhas. E onde é que tu achou isso aí? Essa cocaína, balança, dinheiro e aquelas munições. Aqui tem as fotos dele. Ele é na casa do Jonathan aqui. Ele está na cadeira aqui na 305. Policiais militares da Rotam em patrulhamento suspeitaram de dois elementos. Estavam dentro de um carro rodando aqui na Samambaia. Após a abordagem, viram que dentro do carro tinha resquício de droga. Foram na casa deles e olha só. Contrário, droga, arma, dinheiro e um vasto equipamento usado aí para televisão clandestina, também internet clandestina. A gente estava em patrulhamento na quadra 311. E a gente já tinha algumas informações de um movimento intenso naquela região. Abordamos o veículo I-30 prateado. Estava passando lá com dois indivíduos dentro. A gente foi suspeita. Realizada a abordagem, encontramos resquício de drogas. Somente algumas besteirinhas. E descobrimos alguns documentos dentro do veículo. E fomos até a residência desses documentos. Chegando lá, a gente já encontrou uma boa quantidade de drogas e dinheiro. O fato também que chamou a nossa atenção é que no bolso do motorista havia 3 mil reais em dinheiro. E lá na residência achamos mais ou menos mil reais em dinheiro e uma quantidade boa de droga. Jonathan Cardoso, de 24 anos, e Ezequiel dos Anjos, de 27, foram os dois abordados nessa ocorrência. Na casa do Ezequiel, os policiais encontraram uma quantidade em dinheiro, droga e alguns materiais suspeitos. Já na casa do Jonathan, foi encontrado mais droga, mais dinheiro. Uma arma, uma pistola 380, como também o equipamento utilizado na transmissão clandestina de TV. O Jonathan disse que dele era só a arma e o dinheiro. Que inclusive seria da distribuidora de bebidas dele, que fica aqui na Samambaia. Só que os policiais suspeitam, que sejam da movimentação de drogas que ele fazia, que ele agia aqui na região. A esposa dele, inclusive, está presa por causa do crime de tráfico de drogas. Em sequência, a equipe deslocou até a residência do Jonathan, onde ele morava. E lá nós encontramos uma pistola 380, mais dinheiro e uma quantidade de droga também. E além disso, ele também tinha um celular que era produto de roubo. O fato que chamou nossa atenção foi esses equipamentos da Sky, da NET, da GVT, que possivelmente eles instalam nas residências das pessoas. As pessoas, ao invés de contratar o serviço autorizado, contratam pessoas para instalar um produto de origem ilícita, sem saber de onde vem. E está colocando dentro da sua residência um criminoso. As pessoas têm que tomar muito cuidado com relação a isso aí. Às vezes ele está economizando 10, 20 reais e que pode estar custando a vida dele. O fato que chamou a atenção é que os policiais, na hora da abordagem, enquanto estavam na casa, na residência da dupla, chegaram dois advogados já se identificando para tomar a par da situação, para poder já fazer a defesa, que levantou ainda mais a suspeita do envolvimento dos dois com algo muito maior. Isso é claro que será investigado pelos agentes aqui da 26ª Delegacia de Polícia, que vão continuar os trabalhos para elucidar todo esse caso. Mais um trabalho feito pelos policiais militares da Rotam, uma dupla, dois indivíduos aí presos aqui na cidade de Samambaia. IDF Alerta, a verdade na lata.